Oi gente, começando aqui mais um vlog. Hoje a gente vai pra Niagara Falls. Vou tentar filmar bastante pra vocês. A gente já tá no ônibus pra ir pra Niagara Falls. Eu não filmei antes porque eu fiquei com preguiça e eu me esqueci também. Gente, paramos aqui em algum lugar pra comer. Porque ainda tem muito trajeto a percorrer até Niagara Falls. Olha aqui essas ruazinhas que fofinho. Agora a gente foi nas lanchonetes aqui e eu pedi um croissant de presença de queijo. Ele já tá ali esperando a pizza dela. Agora já terminei, ficou bem aquele croissant, né? E eu tô aqui em uma praiazinha bem bonitinha. Vou mostrar pra vocês. Ó, aqui é Canadá, tudo Canadá. Canadá, daí lá já é Estados Unidos. Ah, lá é Estados Unidos. Ai, que legal, né? Tipo, Estados Unidos, Canadá. Estados Unidos, Canadá. A gente chegou, né? É tipo, uma cidadezinha. Tem hard rock lá, ó. Não dá pra ver. Daí lá tem outras coisas. Gente, já chegamos aqui. E aqui tem tipo uma réplica de Las Vegas. Gente, acabou de tirar foto, né? Que aquele homem ali tá com esse cenário aqui. E olha que ela... Isso aqui é água, tá? Esse negócio. Tipo, é água que não vai pra baixo. Não tem gravidade. Tipo, vai pra cima. E ali é tipo uma mini cópia da CN Tower lá de Toronto. Porque aqui a gente tá em Niagra. Não é Toronto. É outra cidade. Daí tem vários prédios bonitos aqui. Lá também, ó. Tipo, daí tem London Eye. Lá atrás desse prédio Sherylton. Sei lá, sei lá. Tem outro espaço. E tem muita gente aqui. Socorro. A gente já tirou várias fotinhos com as cataratas. Chueira, sei lá. Quanto faz. E a gente queria ir tipo de uma tirolesa que tinha ali. Daí a gente foi ver o preço. 60 dólares, meus anjos. Pra descer 2 minutos, tá legal? 2. Agora a gente vai ali no Hard Rock, ó. Que é ali onde eu tinha falado. Depois vamos na Starbucks. E aí estou aí, meninas. Compramos Starbucks. E a gente está na lojinha de gifts, mas é tudo muito feio aqui. Enfim, a gente foi lá na... Tipo, numa parte lá dessa cidade que parece... Los Angeles, né? Las Vegas. Las Vegas? É, me confundo. Las Vegas. Eu filmei um pouco, né, pra vocês verem lá. Acho que não me... Eu me esqueci se eu filmei ou não. Não. Mas acho que eu filmei, né? Não. Enfim, foi bem legal. A gente não comprou nada lá, porque... Era tudo feio as coisas. Tipo, eu gostei de uma caneca, de uma lojinha. Que a gente entrou. Mas achei muito caro. E agora a gente está aqui deitada nessas gremas, né? Eu estou deitada. A Lívia está sentada. E eu estou testando um creme. E eu estou testando um creme aqui. Não sei se vai dar certo. Gente, pegamos o ônibus. Gente, chegamos ao Chileite. Só vai, meu anjo. A gente tem menos do que duas horas pra comprar as coisas. Gente, o tênis que a Lívia queria era, tipo, 100 dólares. Então, tipo, está muito caro. Eu comprei o meu, tipo, numa Adidas por 70 dólares, tipo, ano passado. E agora está 100 dólares, tipo, esse tênis já é da coleção passada e ainda aumentou o preço. Vamos entrar aqui na Vans agora, que a gente quer comprar camiseta. Compramos moletom na Vans. Tipo, eu comprei um e a Lívia comprou oito igual ao meu. Ela comprou uma camiseta, só que eu vou deixar ela comprar uma camiseta pra mim. Na Leves. E relevem esse cabelo de dragão. Agora eu estou aqui na Tomy. Gente, eu vou comprar uma camiseta e a Lívia vai comprar outra. Nesse outlet eu gastei uns 50 dólares por aí. Compramos algumas coisas no outlet. Não compramos uma blusa da Puma maravilhosa. Por burrice não. Porque o pessoal aqui do ônibus é um bruxado. Não, é tipo assim, eles marcam oito horas pra gente estar no ônibus. Daí a gente está aqui oito horas. Eles saíram daqui, era oito e dez. E agora a gente está em casa, tudo certo. Demoramos, mas chegamos. As comprinhas que eu fiz hoje só vai ser mostrada no vídeo de comprinhas no final do meu intercâmbio. Então assim, aguardem. É isso aí. E se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, deixe seu like. Compartilhe esse vídeo pros seus amigos. Mente alguma coisa aqui, porque também no final do intercâmbio eu vou fazer uma malha responde. E é isso aí. Me segue no Instagram, que é esse aqui que está passando na tela. Beijo.